Pedro Lucas, falando de amor O meu coração tá doendo E a culpada é você E pra te esquecer Eu tô aqui no bar fervendo Mas ainda é pouco pra parar de sofrer E só existe um lugar pra resolver Já que tu não quis o cavaré vai querer É só cânia, raparigas, pra te tirar de mim A partir de hoje a minha vida vai ser só assim É só cânia, rapariga Só assim pra eu te esquecer Enquanto ela senta eu esqueço que amei Você E pra te esquecer Eu tô aqui no bar bebendo Mas ainda é pouco pra parar de sofrer E só existe um lugar pra resolver Já que tu não quis o cavaré vai querer É só cânia, raparigas, pra te tirar de mim A partir de hoje a minha vida vai ser só assim É só cânia, rapariga Só assim pra eu te esquecer Enquanto ela senta eu esqueço que amei É só cânia, rapariga Pra te tirar de mim A partir de hoje a minha vida vai ser só assim É só cânia, rapariga Só assim pra eu te esquecer Enquanto ela senta eu esqueço que amei Você Pedro Lucas O esporte preferido dela é da peça e do invacilão Já tô se apendo Ela arranca o teu sim até quando você quer dizer não Você não vai tendo Grandona Igual a vontade de se envolver Grandona Igual a loucura que eu quero fazer Já que tem faísca Vamos jogar gasolina Balança Isso é Pedro Lucas Vai pegar fogo Nós tos lá no meu capô Pucu, pucu, vira olho Tua perna vai tremer Pucu, pacou Cada porta é um papou Os vizinhos vão ficar doidos Com barulho do prazer Vai pegar fogo Nós tos lá no meu capô Pucu, pucu, vira olho Tua perna vai tremer Pucu, pacou Cada porta é um papou Os vizinhos vão ficar doidos Com barulho do prazer Mulher Olha o barulhinho do amor Olha o barulhinho do amor, querida Olha o barulhinho do amor Isso é Pedro Lucas Olha o barulhinho do amor É só botada, 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 botada Ropura, só botada, botada Ropura, só botada, repensado Ropura, só botada, repensado Não é segredo a gente pega fogo Apaixonou Porque eu faço gostoso Foga, pausa, me pede de novo Senta pro moço Dono do capô Vai pegar fogo Nós tos lá no meu capô Pucu, pucu, vira olho Tua perna vai tremer No corpo a corpo Cada porta é um papou Os vizinhos vão ficar doidos Com barulho do prazer Vai pegar fogo Nós tos lá no meu capô Pucu, pucu, vira olho Tua perna vai tremer No corpo a corpo Cada porta é um papou Os vizinhos vão ficar louco Com barulho do prazer O barulho do amor O barulho do amor Essa pedra é louca O barulho do amor É só botada, botada, botada Mas para o meu capô É só botada, 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 botada É só botada, 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 botada É o PL do jeito que elas gostam Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar o gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Taca que esse chave de verdade, garota por cano de bandida Hoje eu vou divertir no engate, com meu carro lotado de pinga Mas vai ser o tijão que nós vamos ter no meio que tá guardado na minha cadeira Atropando o meu calimba, só na safada, na santinha, na zanpeira Mas cuidado com o poste, não bate o poste lá, essa poxa era minha Eu não vou de nocate, basta na parte que tá gamada no perigo Força na minha, invejoso tento bote Costa de ferinha na prainha, quase de jope Sei que tá afidrado e não perde um story Vai passar nervoso, o ano novo é os bigodes Na tropa do velho Ou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Taca o seu sabe de verdade E o cara tá focando de bandida Eu não vou de vete no engate O meu carro lotado de pira Mas vai ser o tijão que nós vamos ter no meio que tá guardado na minha cadeira A tropa do ventral e embaça na safada Na santinha, na sua beira Mas cuidado com o poche Não bate o pote Hoje lá, essa poche é na minha Eu não vou de vete no card Embaça na parte que tá gamada no peito Senta uma vez, senta de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Pedro Lucas, apaixonado Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Todo casal que eu vejo Bebe junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga E pra mim já deu Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, beijo, 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 beijo E a gente só briga, 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 briga E pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, beijo, 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 beijo E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, beijo, 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 beijo E a gente só briga, 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 briga E pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Bom dia, minhas princesas Por favor, sentindo agora Todo seu desejo realiza A pena é forte Sei que tu te amarra Quando eu me enjejei de forte Até pego tudo Quem é o dono da ponte Nós é novinho, é de boca, é de quebrada Rodando forte, ligando pra nada Faço o que eu quero Minha vida é uma massa Se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai fumar o paque Vai ficar muito lombrada Vai beber uns que vai querer sentar na barra Vai lembrar de mim Se é Pedro Lucas Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tá bancada E que eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada Se é Pedro Lucas Vai beber Balança Bom dia, princesa Por favor, sentindo agora Todos seus desejos realiza A pena é forte Sei que tu se amarra Quando vem em jade forte Até pego tudo Quem é o dono da ponte Nós é novinho É de boca, é de quebrada Contando forte Ligando pra nada Faço o que eu quero Minha vida é uma massa Se tu quiser Posso te levar lá em casa Vai fumar o paque Vai ficar muito lombrada Vai beber o uísque Vai querer sentar na vara Vai na parte de plena Toda madrugada Eu posso ativar esse seu modo safada Bebê, eu sei que tá bancada E que eu te deixo alucinada Acabo com a tua raça Posso ativar esse seu modo safada E tem cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho que o baqueiro gosta Diferenciada Isso aqui é mulher E corre vaquejada Dança, forró e toma fé E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Com boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver o baqueiro Não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah Com boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver o baqueiro Não se apaixonar Suí Sucesso, cê é baqueiro Cê é Pedro Lucas De cabelo preto De chapéu e bota Outro jeitinho que o baqueiro gosta Diferenciada Isso aqui é mulher Corre vaquejada Dança, forró e toma fé E maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Com boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver o baqueiro Não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Com boca gostosa Ah, ah, ah Eu tô pra ver o baqueiro Não se apaixonar Chama na bota Ah, 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 ah Pouco de espir empresa Pouco de espirão Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah ah Ah, ah 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 Que falta eu sinto de você, some depois disso e que quer vir me ver Quando uma mensagem cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, a noite tá tão linda, só que tu mais linda ainda De todas as amigas, sua sentada é a preferida Malvada, avisa, mexe bem por cima Ah, vai ter que descer, vou me segurar, senta e não me encara assim Não vou me apaixonar, não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanhando se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar, senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do luar E as estrelas acompanhando se amar Ah, vai ter que descer, vai ter que descer Eu tô quer porradeiro de leve Pedro Lucas Fala, o que te machuca, o safá da sala Te deixar maluca, te deixar sem nada Te deixar sem falar, eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando eu sou parça, eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me me cavale, eu vou precisar de você Eu sou por Deus, chamo a atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já vou ler mais uma lela Sem a minha distração Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo, eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir É muita grana me esperando, eu não posso me distrair Pedro Lucas Pedro e me decidir Medley Bacadão Pedro Lucas Medley Bacadão Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe faz somar O desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir teu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente pra pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vive olhando pro nada Dessar o amor se leva em tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Põe um grão E quantos trãos deixei cair Será que já chegou o fim Pior de tudo é perceber Que você vinha tantos sinais E eu não vi Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sinto a metade Sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um grão Tudo tem um grão Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me funder Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder A tarde onde tua dor Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar Sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz Meu coração tem um giz Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Te namorar Te namorar Te namorar Te conquistar Te namorar Te conquistar Te namorar Te conquistar Pedro Lucas, das novinhas bandidas No meio dos vários com as maloca de nada Os pretos são tudo no grave e os popôs tudo no chão Peguei viagem na bebê toda de Nike E me chamou pro combate, um x1 no seu colchão Quero te contar um segredo Rida, muda, vai Faz-me do que eu te persegui Eu quero você me botando de frente, de costa, quero cavalgar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Assentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Assentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Assentando gostosinho, vai Novinha bandida Isso é Pedro Lucas Vai novinha bandida Vim no bar com as malocas de nada Os pretão tudo no grave e os foco tudo no chão Peguei viagem na bebê toda de night E me chamam pro combate, um x1 no seu colchão Vai viver Deixa eu cortar um segredo Me aponta vai, acho que tu queres me vencer Quero você me botando de frente, de costa e quero cavalcar Pode botar tudo, só não pode parar Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Vai sentando gostosinho, vai Novinha bandida Vai descendo gostosinho, vai Rebolando gostosinho, vai Sentando gostosinho, vai Novinha bandida Balança, balança, balança I'm good, yeah, I'm good, yeah, I'm good I'm the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm good, all right Baby, eu tava na rua d'água, dico aqui de Radim Cê me avistou do nada Chegou pros papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Baby, eu tava na rua d'água, dico aqui de Radim Cê me avistou do nada Chegou pros papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Romão, não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, se tardo sem medo Cê me avistou, agora eu brinco, socorro na madrugada Lutar com o memo, quando mesmo, ela pede de mim Lutar com o memo, quando mesmo, ela pede de mim Eu me envolvi com as pretinas na rua Oh meu Deus Eu tava na rua d'água, dico aqui de Radim Cê me avistou do nada Chegou pros papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sarrar na gocada Cê me avistou do nada Cê me avistou do nada Não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, se tardo sem medo Eu me envolvi com as pretinas na rua Agora eu brinco, socorro na madrugada Eu tava na rua d'água, dico aqui de Radim Cê me avistou do nada Chegou pros papinhos, acho que eu caio na lábia E deu pra sentar e sarrar na gocada Pedro Lucas É só me ver compor Mas eu nem sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Morcego sem radar Morcego sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Amarco é o mundo sem você Amarco é o mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu Tô ficando sem radar O mundo me esqueceu O sol escureceu Tô ficando sem radar Esperando você voltar Céu pele falando de amor Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu tente esquecer Memórias vem me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpeceu Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu Meu sol escureceu Tô ficando sem radar Esperando você Volta Volta Se é Pedro Lucas Eu rezo pra você Achar o amor da sua vida Alguém que seja Tudo aquilo que você queria Que ela seja Mulher foda E te faça feliz Já que eu não fui A pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história ficou Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre E onde você sonhou noivar Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Eu te amo Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Pra torre E onde você sonhou noivar Que faça amor contigo No banco de trás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Mas deixa eu te dar um aviso E vai sabendo Que isso tudo Ia ser bem melhor Comigo Vai no chão doidona Você é Pedro Lucas Menina tá louca Quer quebrar minha cama Essa cara de Patrícia Engana tua banda E periculosa Sentando comanda Uma noite você tem Pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido E não se apaixona Sabe que nós é bandido E não se apaixona Uma noite você tem Pra mostrar que me ama Uma noite você tem Pra mostrar que me ama Vai no chão doidona Vai no chão doidona E dança pra chamar atenção Do que é piquinho Então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Do que é piquinho Vai no chão doidona Vai no chão doidona E dança pra chamar atenção Do que é piquinho Então toma Vai no chão doidona Vai no chão doidona Dança pra chamar atenção Do que é piquinho Então toma Menina tá louca, quer quebrar minha cama Com essa cara de patrícia engana tua fama E periculosa, sentando comanda Uma noite você vem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixona Sabe que nós é bandido e não se apaixona Uma noite você vem pra mostrar que me ama Uma noite você vem pra mostrar que me ama Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquinho do foma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção do que é piquinho do foma Vai no chão doidona, vai no chão doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Vai no chão, doidona, vai no chão, doidona Dança pra chamar atenção, tu quer pique, então toma Toma!